Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o IEP e a Universidade de Tuiuti pela oportunidade. A minha palestra vai ser sobre BIM. BIM para ficar é o nome da palestra. E eu quero falar um pouquinho da minha experiência, do que já estudei a respeito de BIM. Para os alunos que vão começar a entrar nessa nova forma de projetar. Tem muitas dúvidas ainda por aí, eu quero poder trazer um pouquinho da experiência. Em primeiro lugar, o que é BIM? Para quem não sabe, BIM significa Building Information Modeling. Que é uma metodologia de trabalho colaborativa baseada no modelo digital 3D. Building quer dizer o ciclo de vida do prédio, do empreendimento. Information seria toda a documentação, todos os dados que a gente necessita que vão ser inseridos no projeto. E modeling é a construção virtual em 3D. O BIM, ele não é novidade. Ele não é novo. Na verdade, já se utiliza há muito tempo, desde os anos 60, na indústria automobilística e aeroespacial, na indústria naval. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, mês passado eu vim aqui no IEP e assisti a uma palestra sobre a construção da ponte Rio Niterói, que foi muito bacana. E eles fizeram a construção da ponte utilizando aduelas pré-fabricadas, formas deslizantes, tudo que a gente ainda utiliza. E foi em 74. Se a gente for parar para pensar, a engenharia evoluiu muito pouco nesse tempo. E se eu pensar assim, quando eu estava na faculdade, não era todo mundo que tinha celular. Hoje em dia, os celulares são smart. Você faz tudo o que precisa nele, paga a conta de banco, faz tudo o que precisa, faz vídeo, foto, enfim, tudo o que você necessita. E a engenharia, a construção ainda é igual ao que se fazia há 30, 40 anos atrás. O que mudou, as formas de calcular evoluíram bastante, mas, enfim, de uma forma geral, evoluiu muito pouco, perto das outras áreas. Aí você pode se perguntar, ah, mas a gente não pode comparar a construção de um prédio com um automóvel, uma aeronave. Ah, realmente, a gente não pode. Mas e um navio de cruzeiro? Um navio de cruzeiro nada mais é do que uma cidade flutuante. E eles usam BIM há muito tempo. Então, gente, afinal, embora eu tenha falado tudo isso, o que é o BIM? Isso, todo mundo tem muitas ideias, mas o fato é que ainda falta muito para compreender. O BIM é software, porque quando a gente fala em BIM, a primeira pergunta que nos fazem, que software vocês vão usar para fazer BIM? É a primeira pergunta, todas as pessoas fazem essa pergunta. Gente, BIM não é software. Não importa o software. Enfim, a gente vai ter que, claro, escolher cuidadosamente um software que vai ser mais adequado para o trabalho que a gente vai fazer, dependendo do tipo de trabalho. Ah, eu quero fazer, enfim, estrutura. Posso usar o Revit, posso usar o Alplan, eu quero fazer metálicas. Então, vai ter outros softwares. Eu quero fazer o planejamento da obra juntamente com o cronograma. Enfim, aí eu vou usar o Naves. Enfim, tem muitas opções. Muitas opções. Isso deve ser estudado com cuidado para ver qual é o mais adequado ao objetivo da empresa. Mas ele não é determinante, porque o fato de você usar um software não quer dizer que você vai usar o BIM. Eu posso usar um software que exporta IFC, que é isso que caracteriza como software que é BIM. Ele vai exportar e importar o ponto IFC, vai se comunicar com outros, mas eu não necessariamente vou estar fazendo BIM. Então, ah, se eu modelar em 3D, então estou fazendo BIM? Também não. Eu posso modelar em 3D. Posso modelar tudo bonitinho. Eu faço a estrutura, um outro escritório faz o arquitetônico, outro escritório faz o hidráulico, enfim. Mas a gente não conversa. Eu não passo o meu modelo para eles, não passam para mim, não sei o que estão fazendo, enfim, entrego para o cliente uns cortes automáticos, ok? Isso quer dizer que eu não estou fazendo BIM. Porque eu não estou trocando informação. Então, e o BIM, é difícil de aprender, gente? Não é difícil. Você pode aprender em uma semana, você pode aprender em pouco tempo. E também outra questão que eu pergunto, será que é só para nerds? Será que só quem é muito inteligente para aprender? Gente, também não. Qualquer um pode aprender. Qualquer um. É só querer. Então, BIM, na verdade, significa compartilhamento, padronização, integração, ciclo de vida, resultado, tudo isso daqui. É muita informação. Se vocês vão procurar na internet, assim você vai ficar louco, porque tem muita informação e muito enfoque diferente. Mas o que ele realmente é? O BIM, na verdade, é a comunicação entre as empresas. É isso que caracteriza. Compartilhamento de informação. Colaboração. As empresas têm que trabalhar juntas por um bem comum. Então, o 3D, na verdade, é só uma linguagem. É a linguagem que se utiliza para fazer essa colaboração. Então, a comunicação é muito mais importante do que a tecnologia que vai se usar. A informação tem que estar acessível para todo mundo. Não basta uma pessoa só deter essa informação. Tem que todo mundo poder olhar, todo mundo poder analisar o projeto, todo mundo ter acesso aos erros e aos problemas do projeto. Ele deve conter as informações suficientes. Ele não pode conter informação de mais e nem de menos. Se eu tiver informação de menos, eu vou estar negligenciando algum problema. Se eu tiver informação de mais, eu vou estar tendo retrabalho e gastando o meu tempo. Então, por isso que é importante um planejamento. Se eu for fazer BIM, antes de eu começar, eu tenho que ver o que eu quero, qual é o meu objetivo, quanto eu vou fazer em cada fase do processo. O objetivo de BIM não é lucro. Gente, muita gente pensa, ah, eu vou fazer BIM porque eu quero ganhar muito dinheiro, é o que está na moda, é isso aí. Gente, vocês não vão ganhar mais dinheiro por fazer BIM. Não é isso. Você não vai poder cobrar isso do cliente. O BIM, então, ele é dividido em cinco ciclos. Cinco categorias, na verdade. A primeira categoria seria o 3D. O 3D vai ser quando todo mundo estiver modelando em 3D e vão fazer análise das interferências, que é aquele clash detection. Tirar quantitativos, automáticos, enfim. Mas todas as empresas juntas, colaborando uma com as outras, cada uma com o seu 3D e olhando as interferências. O 4D, a gente vai incluir o tempo. Então, vai ser feito planejamento. Então, a gente vai lá, vai modelar. Ah, em primeira fase, a gente vai fazer as fundações. Daqui a algum tempo, eu vou subir os pilares. Depois, eu vou fazer as lajes. Vou começar pela da esquerda para a direita. Enfim, isso tudo você vai colocar no 4D. O 5D, você vai fazer o controle financeiro e também você pode colocar algumas informações a mais. Como, por exemplo, essa, essa e essa viga vão ser pré-moldadas. Enfim, outras informações. O 6D, ele vai incluir sustentabilidade. Todo mundo que quer tirar a certificação LEED pode usar o BIM 6D ou, enfim, analisar a insolação no prédio, conforto térmico, etc. E o 7D vai ser o as-built. Então, você vai colocar todas as informações do que foi realmente construído. Tudo que vai servir de base de dados para fazer a manutenção do edifício. Então, afinal de contas, por que o BIM vem para ficar? Que é o nome da palestra. Nos Estados Unidos, desde 2003, já é obrigatório fazer projetos em BIM 3D e 4D para todas as obras públicas. No Reino Unido, desde 2016, já está obrigatório para obras públicas também. Dubai, em 2013, eles começaram a obrigar todas as obras com mais de 300 mil metros quadrados e acima de 40 andares, além de hospitais, escolas, enfim, qualquer obra particular, a ser feita em BIM. Os países escandinavos obrigaram que as empresas usem só programas que possam se exportar a ponto IFC. A Singapura está obrigando, desde 2015, que todas as obras acima de 5 mil metros quadrados já sejam em BIM. A Coreia do Sul já obriga que, desde 2016, obras acima de 50 milhões. Já é um pouquinho mais caras as obras. E o Brasil, a gente já está com um projeto de lei. Está correndo aí no Senado. Eles querem obrigar também, acima de 7 milhões de reais, que sejam feitos os projetos em BIM. Ou seja, por que isso? Por que o governo tem interesse que seja em BIM? Uma questão é que comprova-se que a obra acaba custando uns 20% mais barato. Outra questão é a corrupção. No momento em que você tem tudo parametrizado, você não tem como mexer naquilo, você não pode... Fica mais difícil você alterar algum dado, você, enfim, mentir alguma coisa para tirar vantagem. Então, isso é importante. Então, isso prova que, se você quer trabalhar com governo, você vai ter que usar BIM. E o governo já está obrigando, eles podem obrigar. Agora, o cliente. Se o cliente sabe que a obra dele vai custar uns 20% menos, por que ele não vai querer usar? O projeto vai custar o mesmo preço e a obra vai custar 20% menos, eu vou contratar quem faça. Então, gente, se você não entrar nisso, você está fora. Essa é a realidade. Bimbambum. Não sei se vocês já escutaram falar de Bimbambum. Bimbambum é o seguinte, cada um euro que eu gastar num projeto, eu vou economizar 17 euros na construção. E vou economizar 32 euros na intervenção, durante a operação. Ou seja, se eu tiver um erro no meu projeto, que eu não vi durante o projeto, e eu for ver na construção, ok, vai custar 17 euros para eu arrumar. Mas, se eu for ver só depois de já estar em operação, aí eu vou gastar 32 euros. Eu acho que ninguém quer estourar o orçamento de obra, de projeto. Então, eu acredito que não. Tem gente que quer. Eu não sei. Mas acho que a maioria aqui não é desse time aí. Outra questão. Gente, uma das principais vantagens do 3D, falando só do 3D, é isso aqui. Você pode ver as intervenções. Aqui tem uma tubulação chegando em outra tubulação. Você viu isso durante a fase de projeto. Ou seja, você pode tomar decisões mais inteligentes. Porque, se você ver isso durante a obra, as coisas já estão construídas até uma parte. Aí, quando você chegou para colocar essas duas tubulações, você viu, opa, não vai. Vou ter que passar uma por baixo. Aí você já mudou o projeto. Você já mudou a inclinação da tubulação. Aí tem que rever. Enfim, sai muito mais caro. Então, no projeto, é a hora de mudar. Esse gráfico aqui, ele é extremamente interessante. Ele fala tudo sobre como o BIM é importante. Aqui, essa primeira curva, ela analisa o quanto a gente pode mudar o projeto, causando menos impacto na nossa obra. Então, aqui, nos primeiros tempos do projeto, a gente pode mudar bastante o projeto. À medida que o projeto vai avançando, essa possibilidade de mudança diminui. E, ao mesmo tempo, essa curva 2 mostra o custo para a modificação de projeto. No início do projeto, se eu modificar o projeto, ele não custa muito. A medida que o projeto vai avançando, o custo aumenta. O BIM, o trabalho tradicional, ele começa aqui. No início do projeto, a gente tem um pouco de esforço. À medida que o projeto vai avançando, quando chega na fase de documentação de projeto, onde a gente vai ter o maior esforço e depois já reduz. O que significa? Aqui está o engenheiro fazendo projetos de estruturas, o hidráulico, enfim. O arquiteto, todo mundo trabalhando, cada um no seu escritório, separadinho, tranquilo. Terminei o projeto, entreguei para o cliente. Começaram a vir os problemas. Ah, não, tem intervenção aqui, tem intervenção ali. Você vai, muda, muda, muda. Tudo feito muito manualmente. Você tem um trabalhão para mudar tudo. Enfim, terminou tudo, acabou o projeto. No BIM. No início, você vai lá, você primeiro faz um projeto muito básico. Você não modela tudo. Você modela só o mínimo necessário. Todas as empresas vão fazer assim. Aí você compartilha a informação. Ou você já vai fazendo e vai compartilhando. Na nuvem, em tempo real. Então, aí você vai vendo os problemas. Você vai analisando os problemas, as fases vão evoluindo. Você passa do anteprojeto para o conceitual, para o detalhado. Tudo isso em comunicação com todas as empresas. Então, quando você tiver que entregar toda a documentação, já vai estar tudo pronto. E qualquer modificação que tenha, como está tudo parametrizado, tudo em 3D, você já... Você fica fácil de mudar. Então, o esforço é pequeno. Então, aqui mostra que o custo para mudar, o custo do esforço no início é mais barato. O custo é menor em dinheiro. E se você deixar para ter todo esse esforço mais lá para o final, que é o método tradicional, vai sair mais caro. Então, quando a gente começa a fazer BIM, a gente pensa, pô, eu não estou sendo produtivo. Eu estou gastando o meu tempo. Não está avançando. No caso, já era mais fácil. Essas plantas já estariam prontas. Ninguém estaria me enchendo o saco. Estão mandando eu mudar aqui, mudar ali, mudar ali. Eu estou tendo que refazer, refazer. Mas, enfim, você não chegou numa fase do telemano tão grande. Refazer aqui é muito melhor. Então, parece que é menos produtivo, mas não é, gente. E custa muito menos ser menos produtivo no início do que ser no final. Então, gente, por que as empresas falham quando elas vão implementar BIM? Isso é bem comum. Não é só aqui que a gente está tendo dificuldade, é mundo afora. Primeira coisa é a falta de planejamento. Querer trabalhar da mesma forma que sempre se trabalhou. Você tem que seguir todos os processos. Primeira fase, você não detalha muito. Você coloca uma dimensão qualquer, ou a dimensão que tiver, mas sem muitos grandes detalhes. Você não fica perdendo tempo. Você não tem que fazer a maçaneta da porta na primeira fase. Aí, conforme o projeto vai evoluindo, conforme as coisas vão se ajustando e evoluindo, você vai colocando mais informação, até ter um projeto bem detalhado. Esse é o processo. Isso é planejar. Então, se você não respeitar todas as etapas, você vai ter muito retrabalho no início. E não vai ser eficiente. Outra coisa, investir mais em software do que em pessoas. Isso aqui é o que acaba acontecendo. A gente pensa, eu vou comprar o Revit e eu vou fazer BIM. Aí, você vai lá, dá o Revit para as pessoas se virem e aprendam, mas eu tenho que entregar as plantas daqui duas semanas. Da mesma forma que sempre foi. A pessoa vai lá, aprende, se empolga, fica super animada, está fazendo uma coisa diferente e tal. Aí, quando chega duas semanas, ela não conseguiu terminar. E aí, ela teve que perder um tempão, assim, conversando com outros, enfim, mudando coisas, e não deu para terminar mesmo. E a empresa fica cobrando. Não, a gente tem que faturar, eu tenho que ter essas plantas, eu preciso cobrar do cliente, como é que a gente vai pagar os funcionários no fim do mês? Não é assim que funciona. O BIM vai gastar muito mais tempo no início, então, você vai demorar mais para pegar, para entregar as primeiras plantas. E você tem que dar suporte técnico às pessoas. As pessoas estão acostumadas a trabalhar de um jeito. Você vai ter que ter um consultor para conseguir implementar isso ao longo de todo o processo. Para você fazer conforme é a melhor forma para a sua empresa, a pessoa vai ter que ir pensando, ah, não, a gente pode trabalhar desse jeito, a gente pode trabalhar melhor desse jeito. E ao longo do tempo, dando suporte, porque vai ter dificuldades, e a pessoa vai querer voltar para o AutoCAD, porque ela não vai dar conta. Vai e dá de insegurança. Isso aqui podia estar em primeiro. O que acontece nas empresas? Você vai lá, comprou o programa para fazer a armadura em 3D. Aí você pega, você dá um curso para os seus quatro melhores projetistas, os seus cinco melhores, enfim, os melhores projetistas que você tem. O cara, ele é fera no AutoCAD. Ele enxerga aquilo, ele não precisa nem enxergar 3D. Ele faz o desenho em 2D, já sabe quais são as interferências, já verifica, ele não faz nenhum erro, ele verifica o de todo mundo, tipo, ele é super produtivo. Aí ele vai aprender a usar um programa que é em 3D, onde saem os cortes automáticos e tudo mais. No início ele vai achar bem legal, ele vai gostar dessa nova novidade, mas depois ele vai ver, oh, eu não consigo fazer aquilo que eu fazia no CAD, oh, eu estou perdendo tempo, isso aqui não está funcionando. Aí eu não quero mais usar, isso daqui não serve. Isso daqui é uma droga. faz a diferença para a natura. Então, enfim, gente. Tem alguém querendo dar palestra também, não sei quem quer. Mas, enfim, gente. Tranquilo, vamos continuar. Então, gente, o maior problema é esse, sabe? Você pega o seu melhor funcionário e você torna ele improdutivo. Então, é muito mais fácil você implementar bem com um novato. O novato não sabe enxergar direito em 3D. Então, se ele fizer uma armadura em 3D, tipo, ele vai enxergar o que ele tem dificuldade. E ele já vai aprender do jeito que se deve ser e ele não vai poder estar comparando, ah, agora estou perdendo produtividade, agora eu não estou. Além disso, sabe? Muitas vezes o próprio gestor não dá o apoio que deveria. Se o melhor projetista dele está dizendo que é ruim, que não funciona e ele também não está muito afim de mudar a forma dele de trabalhar. Porque ele é acostumado a trabalhar de um jeito que ele sempre trabalhou. E agora ele vai ter que mudar. Então, esse gestor vai dar apoio para esse funcionário que não quer fazer e você não vai implantar. Egoísmo. A gente. Também é uma das causas. O que acontece é que, se você passa muito tempo fazendo um modelo em 3D e você pensa assim, ah, eu não quero ficar dividindo o meu modelo assim de graça com todo mundo. Olha o tempo que eu passei, eu estou ganhando a mesma coisa, tipo, não estão pagando nada mais no projeto pelo modelo. Por que eu vou ter que entregar? Gente, se você não quer dividir modelo 3D, você não deve fazer BIM. BIM é sobre compartilhamento. É sobre trabalhar junto. E a quinta e última seria apontar culpados. Quando você trabalha em BIM, todo mundo vai ter acesso ao modelo, todo mundo vai poder vê-lo em 3D, fica fácil de achar os erros. Então, você vai achar os erros. E você vai chegar para o funcionário e vai dizer, ó, essa viga não era para ser com 40, com 60 está errado. Daí o funcionário, ah, não foi eu que fiz, foi estagiário. Gente, isso é a pior coisa. Se você ficar culpando outros, não interessa quem errou. Pior é quem viu e não falou. Se você ficar culpando os outros, o que vai acontecer? A pessoa que errou não vai falar que errou, vai esconder. Esse não é o propósito do BIM. O propósito é achar os erros, não culpar ninguém, achar soluções. Todo mundo trabalha junto para que o projeto fique certo e tenha menos custo depois na obra. Então, como já dizia Henry Ford, não acha um culpado, acha uma solução. Isso já é antigo, e a gente tem que buscar usar mais isso nas empresas. Então, para finalizar, o BIM, a gente pode resumir ele como quatro pilares. Um deles seria as pessoas, outro tecnologia, regras e processo. Se um desses pilares falharem, não se implementa, tudo falha. São todos igualmente importantes. Então, eu acho, eu acredito que o BIM, o fato de ser um compartilhamento de informação, ele vai nos fazer melhorar como seres humanos, porque a gente vai ter que deixar de ser egoísta, trabalhar todos por um bem comum, que seja a obra, e pensar no todo, e não mais só no nosso projeto. E isso, acreditem ou não, isso é a maior dificuldade de implantar BIM. Aqui, gente, está aqui, da onde a gente tirou a pesquisa, da American Institute of Architects, e Autodesk University, McGraw Hill University. Queria agradecer também a Nouveau Projetos, e muito obrigada pela atenção.